Não sei se vocês estão atualizados sobre isso, mas há uma grande epidemia no mundo de desbalanços hormonais. Isso acontece por conta dos hábitos errados, principalmente de alimentação, que temos hoje em dia e que nossos antepassados não tinham há 40, 50, 70, 100 anos atrás. Uma das reduções hormonais que mais tem causado colaterais, tanto em homens quanto em mulheres, é a testosterona, um hormônio essencial para os dois. Meu nome é Giovanna Guido, sou nutricionista e hoje eu vou contar quais são os alimentos que destroem a sua testosterona. Ou seja, se você quer mais saúde, energia, disposição, libido, vitalidade, coisas que a testosterona oferece, você tem que eliminar o máximo possível esses assassinos do hormônio testosterona. Pega papel e caneta e anota aí. Vamos começar com o primeiro destruidor assassino do hormônio testosterona. Tenho certeza que muitos já ouviram falar da soja, que seja óleo de soja, leite de soja, tofu, adamame, miso, proteína de soja. Todos esses derivados do grão soja. Primeiro, que grande parte da soja hoje em dia é transgênica. Quando você consome um alimento transgênico, ou seja, geneticamente modificado, você causa reações no seu corpo também. E isso afeta os hormônios. E segundo, a soja é rica em fitoestrógenos. As substâncias que são parecidas e às vezes desempenham as mesmas funções do que o hormônio feminino estrogênio. Então é melhor evitar. É claro que a reação da soja e de todos os alimentos que eu vou falar aqui no vídeo de hoje é muito individual. Tem gente que às vezes consome coisas de soja e não tem problemas hormonais. Depende da origem dessa soja, quantidade, frequência com que você consome. E depende da sua resposta individual. Mas se você já está sofrendo com testosterona baixa e quer uma forma mais natural de aumentá-la, eu indico eliminar. Segundo, alimentos congelados, processados, embalados. Sabe aquela parte do mercado que tem aqueles freezers enormes? Hoje em dia tem tudo quanto é coisa pronta. Tem pizza pronta, torta, sobremesas, lasanhas, comida chinesa, comida mexicana. Tudo quanto é tipo de culinária, tudo quanto é tipo de preparação. Tem ali uma comida congelada, né? Só pra você botar no micro-ondas ou botar no forno. Dá ali alguns minutos e a sua comida já tá pronta. Esse tipo de alimento é cheio de gordura trans. O que atrapalha a nossa produção normal. Por quê? Testosterona precisa de principalmente gordura saturada pra ser formada. Gordura saturada a gente encontra em alimentos naturais, como carne, gema do ovo. Se você consome muita gordura artificial, que é a gordura trans, que é a gordura que deixa esses alimentos prontos, deliciosos, derretem na boca, duram anos lá dentro do freezer, da prateleira. Você mexe muito ali com a sua produção natural. Número três. Óleos amarelos de cozinha. Óleo de soja, de canola, de milho, de girassol. Todos esses óleos. Óleos, sejam eles fritos ou não. Fritura é pior ainda porque o óleo oxida e vira uma bagunça. Além dos óleos amarelos de cozinha, tem também a margarina. Evita essa porcaria. A margarina é um plástico comestível. Seu corpo não usa aquilo pra nada. Se você quer melhorar sua saúde, sua forma, produzir mais hormônio natural, você tem que consumir coisas que serão usadas pelo seu corpo pra produzir aquele hormônio. E gordura trans, gordura de óleo vegetal amarelo, não. Você tem que usar óleos mais naturais e sem tanto processamento. O que mais? Quatro. Bebida alcoólica. Álcool intoxica o corpo. Detona o fígado. Atrapalha o trabalho do fígado. Causa inchaço. Reduz a absorção de vitaminas e minerais. Ou seja, é uma tranqueira. E eu sei que tem muita gente que ama uma cerveja. Eu sei que a cultura do brasileiro e de alguns europeus, por exemplo. Eu sei que tem muitos brasileiros que me assistem, que moram na Europa, consumir cerveja. Mas, infelizmente, hoje já sabemos que tem muita cerveja transgênica por aí. De novo, os tais dos alimentos transgênicos. Você sabia que tem muita cerveja que eles misturam milho? Lá na hora da produção, não é só a cevada bonitinha, pura, natural. Não. Tem milho. E milho é igual soja. Muito milho transgênico. Então, pensa. Você tá tomando uma cerveja de milho transgênico. Um desastre, né? Isso vai detonar a sua parte hormonal, se você consome sempre. Homens e mulheres, toma cuidado com cerveja. E até mesmo os outros tipos de bebida alcoólica. Bebida alcoólica não acrescenta nada na nossa vida. Só destrói vidas e gasta o nosso dinheiro. Falando do milho, número 5, milho. A não ser que seja aquele milho da roça mesmo. E você sabe que tem uma origem natural. Aí tudo bem. Mas se você compra milho no mercado, na feira, no mercadão, só Deus sabe de onde veio aquele milho. Se você mora em cidade grande, pior ainda, porque não dá pra saber de onde veio. Grande parte da produção do milho hoje em dia no mundo é transgênico. Por que que eles mudam os alimentos geneticamente? Pra que eles sejam mais resistentes, pra que a produção aumente, pra que a indústria ganhe mais. Então, eles mudam algumas coisas nos alimentos pra torná-lo melhor. Mas, às vezes, torna o alimento melhor pro agricultor, pro produtor e tudo mais. Pros grandes, né? Os menores, não. Digo assim, as grandes fazendas de produção e tudo mais. Eu moro aqui nos Estados Unidos. Aqui tem muita coisa transgênica. Tem que tomar muito cuidado com tudo que consome. Tem que saber a procedência. Claro que a gente nunca sabe 100%. Mas tem que fazer certas pesquisas, observar reações no seu corpo, observar o gosto daquele alimento. Aqui, às vezes, eu consumo uma fruta, um legume, eu falo, nossa, não tem gosto. Por exemplo, abobrinha. Nossa, não tem gosto de abobrinha. Não tem gosto de berinjela. Então, eu já fico meio suspeita com aquilo. Procuro um outro mercado, uma outra feira pra comprar aquele alimento. Porque eu penso, será que é transgênico? Por que que tá com esse gosto estranho? Ou até mesmo uma dica. Alimentos muito bonitos. Sabe quando você vê aquela fruta, ou aquele legume lindo, grande, todo brilhoso? Ou é cheio de pesticida, ou é transgênico. Repara que fruta, legume e verdura orgânica, eles são menorzinhos, eles são feinhos. Já viu uma maçã orgânica? Uma cebola orgânica, eles são menores, são feinhos. Agora você pega aquela maçã gigante, bonita, brilhosa, vermelha, da cor da minha blusa. Pode ser que seja transgênica. Pode ser que seja cheia de pesticida. Quanto mais orgânico, melhor. Se você puder plantar coisas na sua casa, sei que não dá pra plantar tudo, né? Mas algumas coisas. Ou se você puder comprar direto de chácara, de fazenda, feiras. Se você mora mais pro interior, melhor ainda. Que mais? Leite e derivados. Ah, meu Deus, isso é uma polêmica. Leite e derivados. Já sabemos hoje em dia que não são tão saudáveis quanto a gente pensa, não. Antigamente, lá na época dos nossos avós, bisavós, tataravós, era menos pior. Se bem que até o leite tirado direto da vaca não é o melhor tipo de alimento recomendado pro ser humano. Ele naturalmente, fresco, direto da vaca, pode causar inflamações. Pode piorar pele, problemas respiratórios. Destruir sua flora intestinal, sua microbiota intestinal. Porque é um leite vindo de um outro mamífero. O ser humano é o único que toma leite vindo de um outro animal. Vê se os outros animais por aí tomam leite de outros. A não ser raras exceções quando você precisa alimentar um bebê de alguma outra espécie. Às vezes eles usam leite de outro animal. Mas é raro, né? Na natureza, assim, normal não existe isso. O ser humano que inventou, né? E o leite de hoje, pior ainda por ser. Muitas vezes geneticamente modificado também. Eles modificam o gene das vacas, por exemplo. Colocam hormônios no gado. Colocam aditivos na hora de industrializar aquele leite. Tenho vários vídeos sobre leite aqui no canal. Já falei várias vezes sobre leite. E sempre recebo comentário. Gente, tirei o leite, reduzi que seja leite, queijo, iogurte e todo tipo, tá? Não é só leite de caixinha, não. Integral, desnatado, leite em pó, iogurte, light diet, queijo branco, queijo amarelo. Tudo que vem é do leite da vaca. Gi, tirei laticínios, reduzi o máximo que eu pude. Notei diferença nisso, 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 nisso. Comenta aí pra mim se você já reduziu ou tirou o leite. Me conta quais foram as reações que você teve. Quero saber. Tem gente que às vezes não sente muita coisa, mas tem gente que muda de vida. O que mais pode diminuir a sua testosterona? Isso muita gente é pego de surpresa. Tomate. Tomate é saudável? Teoricamente, sim. Mas na prática, nem sempre. Porque, novamente, muito tomate transgênico. Já viu aquele tomate lindo, maravilhoso, como eu disse, da cor da minha blusa de novo? Pode ser que seja transgênico. Aqui nos Estados Unidos nem se fala. No Brasil, na Europa, um pouco menos, mas ainda tem dinheiro. Só aquele tomate ali que você plantou no quintal da sua casa, você comprou ali de um produtor pequeno perto de você. Aí tudo bem. Agora, tomate, tomatão lindo, bonito de supermercado, ou de grandes redes de mercado, ou que vem de outros estados e você não sabe muito bem de onde vem. Toma cuidado. Se for um tomate pequenininho, feinho, aí ele é melhor. E uma coisa que muita gente não sabe, mas que pode atrapalhar a produção de testosterona, é o consumo diário, principalmente em altas quantidades, de semente de linhaça. Semente de linhaça, novamente, é uma coisa super saudável. A linhaça é muito saudável. O óleo de linhaça é maravilhoso. Mas o consumo muito frequente diário de muita linhaça pode causar efeitos no hormônio masculino, porque ela é rica em fitoestrógenos também, igual a soja, que são as lignanas. Ela tem um leve efeito, como se fosse estrogênio. Por isso que a linhaça é muitas vezes usada para mulheres na menopausa, ou para mulheres com síndrome do ovário policístico. Porque muitas vezes ajuda na redução daquela testosterona alta, e mulheres que tem esse desbalanço. Mas se você quer aumentar sua testosterona, ou já está com a testosterona baixa e precisa melhorar, tome cuidado com semente de linhaça. Consume de vez em quando, tudo bem. Agora sempre ali na sua rotina, toda hora. Melhor não. Coloca outro tipo de semente. Coloca semente de abóbora, coloca chia, girassol, algum outro tipo de semente que não tenha esse poder de ter tanto fitoestrógeno. Vocês viram que tem bastante coisa que às vezes tem que excluir, tem que cortar. Eu sei que muita gente reclama, fica enchendo o saco que não tem mais nada para comer. Mas se a gente quer um resultado, você tem que aprender a fazer mudanças. Você tem que abrir sua mente, explorar outros tipos de alimentos, de receitas e preparações. Tem tanta coisa maravilhosa nessa natureza. Nesse vídeo de hoje, eu falei sobre alimentos saudáveis. Mas que infelizmente, por conta da mexeção do homem, da indústria, eles acabam ficando ruins. Que é o caso dos transgênicos, por exemplo. Se você quer mudar o seu perfil hormonal, sua testosterona, tem que se cuidar. Se você ficou até aqui comigo nesse vídeo, muito obrigada por assistir até o final. Comente abaixo. Hormônio testosterona. Vou deixar escrito aí na tela, porque eu sei que é uma palavra difícil às vezes para muitos. Mas escreve aí certinho. Hormônio testosterona. Porque daí eu vou saber que você ficou até o final. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.